E aí pessoal, voltamos, última parte dessas três aulinhas, essa última aula um pouquinho mais curta. E aí deixa eu me corrigir uma impropriedade que eu falei no iniciozinho, se não me engano, da aula passada. Olha só, qualquer pessoa pode ser um mediador extrajudicial, não precisa ter faculdade, não precisa ter segundo grau e também não precisa ter o curso que geralmente é oferecido lá pelo CNJ ou pelos tribunais ou por qualquer instituição que tenha o reconhecimento que nós vimos, ok? Qualquer pessoa, o Lula pode ser um mediador, então não precisa saber ler e escrever direito, não. Ele pode ter o histórico dele, não precisa ter uma ficha idônea, absolutamente nada, só precisa ser acordado pelas partes. Consultei aqui e de fato é essa a realidade. Para ser mediador judicial é diferente, mediador extrajudicial as partes concordam. Qualquer pessoa, pega o pipoqueiro da rua, pega aquele psicólogo que está desempregado, Mediador, peraí, está afim de ser um mediador? Chega aqui, chega aqui. Mediador judicial o negócio é mais sério, o cara tem que ter faculdade, de fato, tem que ter passado pelo curso direitinho e está vinculado a isso. Conversando com alguns amigos, o bom de ter a rede do WhatsApp é isso, acabei de perceber que de fato a coisa não funciona tão bem quanto deveria ser, então essa parte da remuneração às vezes não acontece. Conversei com três agora, os três trabalham de forma voluntária dentro desse processo de mediação. Pô, mas o tribunal tem uma lista lá de honorários onde as partes pagam pelo serviço e tal. Brasil, né minha gente? A coisa não funciona bem assim. Bora dar uma olhada então no que pode cair na prova de vocês, o que é mais bonitinho, a teoria aqui. Voltando para a lei de mediação, artigo 17, fiz a correção então, artigo 17, considera-se instituir a mediação na data para a qual for marcada a primeira reunião da mediação. Então ela começa a contar da data da primeira reunião, não é da data em que você marcou a primeira reunião, marquei agora no dia 7 de julho para o dia 12 de julho, começa no dia 7 que foi quando eu marquei. Não, é para a data, para a data, onde foi, ok? É marcada, começa no dia 12 de julho no caso. Enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará suspenso o prazo prescricional. O prazo prescricional o quê? Daquela causa arbitral, daquela causa jurídica, dentro do judiciário, aliás, que nós vimos na aula passada. Artigo 18, iniciada a mediação, as reuniões posteriores com a presença das partes somente poderão ser marcadas com a sua anuência. Em outras palavras, temos o seguinte, as duas partes devem fechar uma agenda em comum. Não tem essa história, eu posso, e você pode? Não, não posso não. Mas tenta, não, não rola isso não. As duas partes têm que concordar. No desempenho de sua função, o mediador poderá reunir-se com as partes em conjunto ou separadamente, bem como solicitar das partes as informações que entender necessárias para facilitar o entendimento entre as partes. Então, temos aquela visão romântica, fantástica. Fantástico, passou ainda algumas reuniões de conciliação, muita gente achava que era mediação, não era. onde você tinha as partes uma na frente da outra, lá, uma mesa bonitinha, bem novela da Globo, só faltava a Suzana Vieira. E aí, está um conversando com o outro, está todos em conjunto. Cuidado. Na mediação, de verdade, nós podemos ter reuniões com as partes em separado. Ok? Então, isso pode ocorrer para levantar informação, para orientar melhor, para ter uma dinâmica mais adequada. Nesse caso, claro, a data é combinada só com a parte que vai ser trabalhada. Então, vai sentido em chamar as duas partes. Artigo 20. O procedimento de mediação será encerrado com a lavratura de seu termo final. Então, temos um termo final de mediação. É um termo que pode resultar de um consenso ou não. Quando for celebrado acordo ou quando não se justificarem novos esforços para obtenção do consenso, seja por declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação de qualquer uma das partes. Deixe-me reler aqui para apontar os pontos fundamentais desse artigo 20. O procedimento de mediação será encerrado com a lavratura de seu termo final. Terminou? Tem um termo final. Quando for celebrado acordo ou quando não se justificarem novos esforços para obtenção do consenso, seja por declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação de qualquer uma das partes. Esse termo final acontece, então, quando há o consenso. Deixe-me escrever aqui do lado. Não é em qualquer um dos casos. Não teve consenso? Não tem o termo final. Parágrafo único. O termo final da mediação na hipótese da celebração de acordo constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial. Então, como eu tinha falado na primeira aula, Lembra? Eu tinha comentado isso. A diferença entre o termo final da arbitragem e o termo final aqui da mediação. Na arbitragem, já é um título executivo judicial. Na mediação, é um título executivo extrajudicial. Quando o juiz homologa isso, torna-se judicial. Mas é preciso que o juiz tenha essa anuência, essa concordância aqui. Beleza? Essa diferença entre o poder final do título, do termo arbitral e do termo também da mediação. Combinado? Um deles é mais fera, o outro não. Da mediação extrajudicial. Qualquer um pode ser. Lembrando aqui, Lula pode ser um mediador. O convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer meio de comunicação e deverá estipular o escopo proposto para a negociação, a data e o local da primeira reunião. Então, convite emitido por uma das partes ou emitido pelo próprio mediador aí, consultado pelas partes. Parágrafo único. O convite formulado por uma parte à outra, considerar-se-á rejeitado se não for respondido em até 30 dias da data do seu recebimento. Rejeição aqui, tácita. Na verdade, não falou nada, não aconteceu nada, está rejeitado. Artigo 22. Extrajudicial. Lembra disso. Lembra disso. Poxa, Alisson, mas aí o cara falou que ia e não foi. Tem a ver com a cláusula de mediação? Não. A cláusula de mediação é outra coisa. Ele é obrigado a aparecer na primeira reunião porque ele deixou isso no contrato anterior. Assinado há 30 anos, não tem problema. Estava lá. Isso tem que comparecer pelo menos na primeira reunião. Na segunda já pode faltar. Parágrafo primeiro. A previsão contratual pode substituir a especificação dos itens acima enumerados pela indicação de regulamento publicado por instituição idônea prestadora de serviços e mediação, no qual constam critérios claros para a escolha do mediador e realização da primeira reunião de mediação. Então a empresa já tem lá uma espécie de contratozinho pronto para entregar. Enviou lá e já entrega. Parágrafo segundo. Não havendo previsão contratual completa, deverão ser observados os seguintes critérios para a realização da primeira reunião de mediação. Prazo mínimo de 10 dias úteis. Estamos dentro da mediação extrajudicial. Lembrem sempre disso. E prazo máximo de 3 meses, contados a partir do recebimento do convite. Local adequado ou uma reunião que possa envolver informações confidenciais. Lista de 5 nomes, informações de contato e referências profissionais de mediadores capacitados. A parte convidada poderá escolher expressamente qualquer um dos 5 mediadores e caso a parte convidada não se manifeste, considerar-se-á aceito o primeiro nome da lista. Inciso 4. O não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarregará a assunção por parte desta de 50%, olha a penalidade aqui, 50% das custas honorários sucumbenciais, as custas processuais, caso venha a ser vencedora em procedimento arbitral ou judicial posterior que envolva o escopo de mediação para o qual foi convidada. Bem tranquilo aqui. Parágrafo 3. E aliás, essa partezinha final é bem tranquila. Nos litígios decorrentes de contratos comerciais ou societários que não contenham cláusula de mediação, o mediador extrajudicial somente cobrará por seu serviço caso as partes decidam assinar o termo inicial de mediação e permanecer voluntariamente no procedimento de mediação. Então, tem duas condições aqui. Não tem cláusula arbitral. Não é obrigatório que eles recorram a esse tipo de método de solução de conflito. Tá certo. Mas se eles quiserem, beleza, pode ser. Mas o mediador extrajudicial só vai poder cobrar, bora pegar o caso do Lula, só vai poder cobrar em duas situações aqui que devem ocorrer concomitantemente. As partes devem assinar o termo inicial de mediação e devem permanecer voluntariamente no procedimento de mediação. As duas coisas devem ocorrer ao mesmo tempo. Caso uma não ocorra, não tem como cobrar. Artigo 23. Se em previsão contratual de cláusula de mediação as partes se comprometerem a não iniciar procedimento arbitral ou processo judicial durante certo prazo ou até o implemento de determinada condição, o árbitro ou juiz suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo prazo previamente acordado ou até o implemento dessa condição. O que vocês conseguem perceber aqui é que esse resultado do trabalho da mediação ele tem força, tem muita força a ponto, por exemplo, de suspender a entrada suspender o processo jurídico ou de arbitragem caso esteja dentro do seu contrato. Parágrafo único. Disposto no caput não se aplica às medidas de urgência isso aqui já tinha aparecido em uma outra parte da lei em que o acesso ao poder judiciário seja necessário para evitar o perecimento de direito. Da mediação judicial. Então a lei trata da mediação extrajudicial depois da judicial depois alterna de novo voltamos aqui para a mediação judicial. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação. As duas coisas vão sempre andar praticamente, quase sempre em conjunto. Pré-processuais e processuais e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal observadas as normas do CNJ e na mediação judicial os mediadores estarão sujeitos à prévia aceitação das partes observadas e dispostas no artigo 5º desta lei. Artigo 26. Já estamos terminando. A parte de mediação que envolve os entes públicos não será abordada aqui nesse finalzinho de vídeo mas está no PDF de vocês. As partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos ressalvadas as hipóteses previstas. Então isso aqui é regra. Enquanto que na mediação extrajudicial elas podem ser assistidas e se uma for a outra vai ser também aqui elas devem ser assistidas. A regra é que elas devem. Ressalvado aqui as exceções. Aos que comprovarem suficiência de recurso será assegurado assistência pela Defensoria Pública. Artigo 27. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência eliminar do pedido o juiz designará audiência de mediação. Então toda vez que o juiz encontrar essa viabilidade e não houver nenhum tipo de empecilho para isso ele encaminha direto para a mediação. O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até 60 dias. Então o prazo. E quanto tempo o extrajudicial? Não sei. Mediação judicial? 60 dias. Que dá para ser prorrogado sempre de comum acordo entre as partes. Ok? Aqui comum acordo entre as partes. Se o extrajudicial, Alisson, está lá no contrato assinado com o mediador. Parágrafo único. Se houver acordo, os autos serão encaminhados ao juiz que determinará o arquivamento do processo e desde que requerido pelas partes homologará o acordo por sentença e o termo final da mediação e determinará o arquivamento do processo. Lembrando que isso aqui em caso de sucesso não deu sucesso, provavelmente uma das partes não vai concordar com isso. Artigo 29. Solucionando o conflito pela mediação antes da citação do réu não serão devidas custas judiciais finais. Sobre a confidencialidade, tem um monte de coisa aqui sobre confidencialidade. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para o cumprimento de acordo obtido pela mediação. Pô, Alisson, eu tenho então dois sócios. Eles estão trabalhando na mediação, na arbitragem, estão brigando na mediação, na arbitragem e na língua jurídica. Quer dizer então que eu posso separar essas duas esferas, apesar do processo judicial e arbitral da mediação, a mediação tem esse poder? Tem. A menos que haja comum acordo entre as partes e previsão também expressa, ou seja, escrita, os outros não vão saber que a mediação está ocorrendo. O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos advogados, assessores técnicos e outras pessoas de sua confiança que tenham direto ou indiretamente participado do procedimento de mediação, alcançando declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte, a outra na busca de entendimento para o conflito, reconhecimento do fato por qualquer uma das partes, manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentado pelo mediador, documento preparado, enfim, tudo que envolve as partes vai estar aqui dentro dessa confidencialidade. A prova apresentada em desacordo com o disposto desse artigo não será admitida em processo arbitral ou judicial. Então, temos lá um problema de confidencialidade, algo que foi exposto e está sendo utilizado em uma outra lead, em uma outra esfera de solução de conflitos, por exemplo, essa prova não será. Ah, foi vazamento de uma informação dada, por exemplo, dentro de um processo de mediação. Não foi autorizado. Corrompeu o sigilo. Não será considerado dentro do processo judicial ou arbitral. Cuidado com isso. Não está abrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação pública. Como é que o crime não dá para esconder não, né? A regra de confidencialidade não afasta o dever das pessoas discriminadas no capo de prestarem informações à administração tributária após o termo final da mediação. Aplica-se aos seus servidores a obrigação de manter em sigilo das informações compartilhadas. Então, tem sigilo? Tem, mas tem que pagar imposto. Imposto sempre vem, gente. Imposto sempre vem. Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado. E o último artigo da nossa legislação para encerrarmos com chave de ouro aqui o estudo um pouco mais aprofundado dessa lei de mediação. A mediação poderá ser feita pela internet ou por meio de comunicação que permita a transação à distância desde que as partes estejam de acordo. Super moderno. Uma legislação bastante moderna. E a facultada à parte domiciliada no exterior submeter-se à mediação segundo as regras estabelecidas nesta lei. Ela pode ou não seguir, então, esta lei. Pô, o brasileiro vai sempre seguir essa lei? Não. Está morando no exterior? É facultado. É facultado. Ok? Então, tem que tomar um pouco de cuidado aqui com relação a isso. Galera, é isso. É muita informação. Então, um espaço de tempo bastante curto aqui que nós temos, claro. Agora, acredito que tenha conseguido passar para vocês essa informação, esses conteúdos sobre negociação, conciliação, mediação e também arbitragem. as suas principais diferenças. Dá uma olhadinha mais aprofundada no nosso material. Tem mais comentários lá. Esse vídeo aqui complementa muito o nosso PDF e é hora de resolver questão. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.